...Ecoterapia, Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia e ainda o Centro de Ecoterapia para a Vida Prodal que foi fundado no ano de 2006, composto por uma equipe especializada e voltada para o único objetivo e ao desenvolvimento pleno de todos os envolvidos neste processo. As práticas ecoterapicas acontecem no Parque de Exposições da CIS Brasil em um espaço gentilmente cedido pela Presidência do Sindicato Rural e com parceria do Pelotão Livre da Brigada Militar neste ano de 2008 com crianças, pela equipe especializada, sendo mantidos através de doações, contribuições mensais, eventos promocionais e auxílio do governo municipal. A tarefa é árdua, difícil, porém não mede esforços para... Auxiliado pelos soldados Carvajal e Flávio, bem como o soldado Oliveira do Corpo de Bombeiros sendo coordenador do Capitão Silveira, comandante do esquadrão. Atualmente a Brigada Milim tem como instrutor e responsável pelo projeto o soldado Bernim, soldado feminina Carla e o coordenador Tenente Oswaldo e conta com 30 alunos. As ações realizadas pela Brigada Milim são de cunho social, objetivando o fortalecimento da identidade, melhoria da autoestima, exercício da cidadania e desenvolvimento das diferentes habilidades nos seus integrantes. O objetivo do projeto é desenvolver nas crianças e adolescentes da Brigada Milim a capacidade do raciocínio lógico, criatividade, coordenação motora, com o propósito de estimular a capacidade do movimento e convivência em grupo. Aplausos 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 O atendimento da clientela é realizado em horário oposto à escola regular. Os serviços oferecidos por esse estabelecimento são Fisioterapia, Fonoaudiologia, Pedagogia, Psicologia e ainda o Centro de Ecoterapia para a Vida Prodal, que foi fundado no ano de 2006, composto por uma equipe especializada. As práticas ecoterápicas acontecem no Parque de Exposições da CIS Brasil, em um espaço gentilmente cedido pela Presidência do Sindicato Rural e com parceria do Plotão Livre da Brigada Milim 5 crianças pela equipe especializada, sendo mantidos através de doações, contribuições mensais, eventos para...